Vamos pro jogo Bruno Começa Segunda semifinal B12 vs B12 vs Bochecha E aí já vem o B12 Já vem o B12, entrou dentro da área, saiu o goleirão Dominou Agarrou seguro E já saiu Jogando Aqui pela esquerda O Davi não conseguiu Dominar a bola, acabou perdendo Time do B12, no gol Igor Gabriel, na defesa, Riquelme Holanda Carlos Eduardo Ricardo Misael, Pedro Juan De volante, Francisco Hélio Lateral esquerda, Vitor de volante Leonardo, lateral direita Antônio Augusto, no meio E lá na frente, Caio Santos e Vinícius de Mello Tá certo Só lembrando que eles estão jogando Com o colete Porque os uniformes são bem parecidos Isso, grande Bruno Pra você que está nos assistindo aí Já fica a dica Tá bom? Então tá aí, ó Camisa número 11 O Vitinho O destaque dessa Copa, hein Esse Vitinho é o destaque dessa Copa Aí, ó Carlos É isso mesmo o nome desse grandão aí? Carlos? Carlos Eduardo Carlos Eduardo Ó, o Vitinho já abriu A bola lá em cima com o Cauã Cauã Viu a passagem Tocou Cruzou Brigou Ali O Arthur Dourado Mas a bola voltou pro Vitinho Que vai experimentar dali Tira a zaga E a bola volta Para o Rafael Corrêa Que a bola também agora deixa com o Luiz Luiz, bate pro gol Você escutou ao fundo aí? A galera falando Bate pro gol, Luiz Treinador Treinador Tá aqui no lugar do Bochecha O Bochecha teve que se ausentar Porque ele tem outro campeonato É Mas ele deixou o treinador aqui O auxiliar dele Aí, ó Sai jogando O B12 Que chegou a semifinal Vencendo aí Os seus jogos Sem precisar de repescagem Aí é covardia, hein O Enzo Tamanho do Enzo Pro bichinho aí Bola dominada Enzo reclama de falta Não foi nada Luiz falou Segue, meu filho O jogo Bora, bora Bola aberta Aqui Com o Artur Artur tentou Bola A galera achou que a bola ia passar O Vitinho até Achou Briga Ganha Volta Artur Dourado Abre lá em cima Com o Cauã Vitor Para o Bochecha Passa a bola O pé pra cima da bola Dá uma Bateada Toca pro Cauã Matheus Cauã Matheus Abriu Lá em cima Cruzou Pegou mal na bola Mal na bola Olha Saiu jogando Aí arriscado Mas saiu jogando bem Agora perdeu a bola O Cauã Matheus Dominou Tocou pro Enzo Mais uma vez Bruno A equipe do Bochecha Continua as linhas Lá em cima Sem deixar a equipe adversária Respirar Então domina Ou você sai rápido Aí o Luiz Felipe cruzou A bola passou por todo mundo O atacante chegou Rapaz Já não conseguiu Ele esticou todinho Esticou todinho Quem era? Ele O Vitinho Vitinho Olha o goleirão Saída arriscada Nesse goleirão Aí Esse vinho Tá distribuindo É Caneta Caneta Pra tudo quanto é lado Esse vinho já deu umas três Nessa Copa Rafael Corrêa Tocou a bola Ali o Davi Melo Dominou Mas o Samuel Já havia marcado falta O que ele marcou aí Joete? Marcou falta No Miudin lá No grelho seco lá Puxou lá E deu falta no Gaguinho O próprio dele é Gaguinho A torcida é uma coisa Não tem a outra Eu não tô louco não Não dá não velho Rafael Pelo amor de Deus É o juiz Deu uma enquadrada Ali no Rafael Foi justo O menino Faltou com respeito Com ele aqui É Rafael Calma Rafael Calma E a torcida vai loucura E é bonito isso aí Nossa senhora Bate Tô pela extensão Passou Que passou Que passou Passou tirando tinta Zero a zero Bruno Diga Eu sei que a gente não tá Pra que pra isso não Mas Acho que os meninos Deveriam mostrar Os pais Dar uma filmada Nos pais Pra ficar bonita A torcida Mostrar os pais Pra todo o Brasil Que tão torcendo Acho que ficaria bacana Vamos pro jogo Vamos pro jogo Tá aí O pombo passando O pombo da paz O Enzo domina a bola Troca a bola pro Rafael Que já tá amarelado Falou que o juiz era bonito O juiz não gostou da parada Ele foi e deu uma amarela pra ele Aí ó O rato O rato O cawan vacilou Cuchilou Onde tu vai Vem pra cá Que eu tô pra lá É isso Aí ó Esse menino é ligeiro Bicho corre O bicho corre Chegou o Pedro Henrique E deu uma butinada na bola Eita menino Que gosta de dar caneta Rapaz Agora Vai chegar a bola pro Vitinho Sozinho Vitinho Aí o Pedrão Carlos Chegou E tomou a bola dele Falta Pode falar Bandeirinha logo Você me corneta aí Fala Não, não, não Eu que falei o nome do rapaz errado mesmo Você me desculpa aí meu erro Não, desculpado Você tem moral Você tem moral Desculpe tudo, né Desculpe tudo Você tem moral comigo Tá bom Obrigado Se você só falta em você Humildade pra falar pra todo mundo Que foi eu que te coloquei nessa posição Mas tudo bem Não, você me colocou em posição nenhuma Cara, sai fora Posição de nada Volta o bochecha Volta o bochecha aí Escolhendo o bochecha Vinha o bochecha Porque O Enzo Errou o passe E a bola Vai ser recomeçada aqui Ele volta Aí o Bandeira Da lateral Para o B12 Isso é B12 A bola bateu Pediu a bola Tá aí, ó Lançou lá no meio De longe Muito longe Muito longe Tá confiante, hein Confiante, confiante Atacando de beirada de campo Do ano de 2007 Esse moleque Vinícius Mello Tem muita condição esse moleque Agora vem que vem que vem O Arthur Dourado Pode fazer o golaço O goleirão dominou a bola Olha Agora O goleirão Defesaça, defesaça Entra Elisvan 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 fez o gol Do último jogo, foi? Ele mesmo, ele mesmo Aí vai entrar o Elisvan Elisvan O treinador Rodrigo aqui Fez uma mudança Técnica e tática Tirou O Francisco O Escuero que tava de volante Na lateral esquerda E recuou o Caio Que tava de atacante Pra volante E abriu o Elisvan Aqui na ponta direita Cabricha na batida, Enzo Você ouviu aí O técnico falando O Enzo com a mão na cintura Vai correr Vai cobrar Bateu direto O goleirão Segurou a bola E disse Aqui não, meu filho Aqui não passa Aqui não passa Porque eu sou o goleirão E você pode ver O Aí a bola com o Rafael Vai sair jogando Chuta a bola pra frente Trombou ali Falta Em cima dele Ele fica reclamando Gesticulando Rafael já tem amarelo Rafael já tem amarelo Segura, Rafael Já tá quente Já estamos cansados Estão deixando de jogar a bola Só pra reclamar Reclamar, reclamar É, rapaz Daqui a pouco vai cansar a língua Sair desse jogo aqui Ele pode ir pra final Ou não, né? Né? E o Enzo bate tudo, hein? É, o capitão Faixa, 10, tudo É, rapaz Ele Ele Verte a camisa assim Que ali Ele bate tiro de meta Eu ia Ia parar Mas não dá nem pra narrar Esse lanceio Porque foi Uma loucura Loucura, loucura, loucura O Enzo bate O Enzo bate em tudo e todos E essa saída E essa saída Desse time B12 É muito corajoso São muito corajosos Aí a bola Sobra pro Davi Davi chegou ali Rapaz, o zagueirão Cortando tudo Voltou Chutou de longe Pra longe Pra longe Segue Quem tanto chuta Cansa a perna Uma hora alcança Vem jogar Vamos caminhando aí Pra 10 minutos De jogo Zero a zero E o goleirão do Bochecha Tá pedindo Um jornal Porque ele só Tá assistindo o jogo O B12 Não consegue Passar Do meio campo Mas não muda a forma de jogar Tentando sair toda hora Toda hora saindo jogando Mas saindo errado E acaba apertando a bola E proporcionando aí Ataque para o Bochecha Mas uma coisa Mas uma coisa que é ensinado no projeto É o seguinte Eles não treinam pra ganhar campeonato Eles treinam pra realizar o sonho deles Então pra realizar Eles tem que aprender a saber jogar Então perca Mas perca sabendo jogar Se perder Ué, entendi não Mas tá bom Vou te explicar Se perder Ah, e essa dividida foi forte Os dois tem o mesmo O mesmo tamanho aí Então agora O B12 tenta sair No contra-ataque Não consegue Cá pra nós também O físico Dos jogadores Do Bochecha Eles são mais fortes Do que os Isso aí é fácil de De esclarecer Porque É a idade A idade, isso É claro que é sub-15 Sub-15 Mas não quer dizer que todo mundo tem que ter 15 Não No B12 tem 12, 13 A equipe do B12 A maioria é formada com garoto de 12 anos aí Tudo 12 e 13 anos É Garoto de 15 anos só tem Riquelme Holanda E Ricardo Misael É Vai que vai chegar Vai que chega Aliás 2006 só tem o Ricardo Misael 2007 O Riquelme O resto tudo 2008 e 2009 Tá certo Então a bola aí Dentro da área E agora Impedido O Bandeirinha já levantou a bandeira Já dedurou O Arthur Dourado Que estava lá Dentro da banheira do Calosão Ah o Vinícius também é 2007 O Vinícius também é 07 Aí ó Numa Tentativa De saída O B12 Só tem dois jogadores Acima da linha do Do meio campo E o Bochecha vai dominando Enquanto isso Ó E o Enzo Dominou Tocou em profundidade Para o Davi Chegou Zagueirão E cortou Cortou e mandou a bola Para a lateral Só tem um porém Se a bola sobrar Nos dois pontos Aqui do B12 Na velocidade É problema É Eles são rápidos Eles estão jogando Por uma bola Eles estão jogando Aí pelo contra-ataque É semifinal Dentro da área Tenta sair Mas recupera ali O Luiz Felipe Driblou um Driblou dois Passa para o terceiro Passa pelo quarto Pelo quinto Ele não passou Ele não passou Agora rapaz O juiz mandou seguir Segue o lance Segue o jogo A bola foi cruzada Dentro da área Tira a saga do B12 Volta para o Enzo Que está dominando ali O meio de campo Vitinho Estava sumido Apareceu o Vitinho Já tinha tempo Que eu não falava O nome do Vitinho Tentou chutar de longe E a bola voltou Para o Enzo novamente Que vai dominando O meio campo Aí do 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 bochecho Agora Agora o Calma Matheus Se embolou todinho Com a bola Rapaz Parece aquele O Elisvan machucou lá O Elisvan machucou O Elisvan machucou É porque ele chutou o menino Chutou o calcanhar Do menino e machucou Vai sair Vai sair de novo Ele está a segmentar Tem notícia do rapaz Do menino Calma Tudo tranquilo Tudo tranquilo Tudo tranquilo Graças a Deus Quem entra Cauã entra Sai Elisvan Elisvan Entra o Cauã Aí está dominado Está tudo dominado Aí pelo Enzo No meio campo Do Puxessa Ajuda ele com o colete Aí Vitinho Dominou Perdeu a bola Deu o carrinho Vai receber cartão amarelo Carrinho perigoso lá Mas foi Sem excesso de força E aí E aí Tem que fazer o gol Ei Ei Vitinho Vai dar um chute Alguém aí Galera Isso aí tem que funcionar Vai na bola Você Dá um chute Tem que funcionar Você O Elisvan Davi Aparece o jogo Você ou Vitinho Até agora Bruno Tempo em placar 14 minutos 0 a 0 Olha aí o B12 Vai tentando chegar dentro da área O Rafael Chegou e colocou a bola Pela lateral Vem aí o B12 O B12 tentando Abrir o placar 15 minutos Bateu mal Bateu mal O cansaço bateu Bateu mal Muito mal Bateu mal Muito mal A bola Caiu lá do lado de fora O goleirão vai lá Fora do alambrado Os gandulas Estão se escondendo Do sol Segura Você está nas redes sociais E sua empresa não? Está na hora de mudar isso E colocar sua empresa em destaque SB Comunicações Agência de Publicidade E Propaganda Segue o jogo Pelota Vem aí Ah Tentou um toque de efeito ali A bola sobrou Ainda Para o Luiz Felipe Que colocou para correr E agora Falta 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 a favor Do Bochecha Falta Em cima Do Luiz Felipe Você pode ver aí no replay Que o Luiz Felipe Escapando Mudou Mudou Sai Leonardo Sai Leonardo B12 Entra Rafael Sai Antônio Augusto Entra Caio O Zagueirão Ia ficando para trás E acabou cometendo a falta A falta perigosa Que o Luiz Felipe Já pegou a bola Colocou debaixo do braço Colocou ela com carinho ali Olhou para o goleirão Se fizer O goleirão está arrumando a barreira 16 minutos De jogo Luiz Felipe bateu O golaço Gol Faz alegria da galera Luiz Felipe Abre o placar Abre o placar Para o Bochecha 1 a 0 Luiz Felipe De falta Uma falta bem cobrada Uma falta bem cobrada O goleirão pulou Mas não conseguiu alcançar A luva era curta Goleirão 1 a 0 Luiz Felipe Para o Bochecha Pode ser o gol da classificação Para a semifinal Uma falta bem batida Pegou bem na bola Bem na bola A batida A batida Bem Bem batida a bola Gol 1 a 0 O Bochecha A um passo da final A um passo da final E lá vai Bochecha de novo 17 minutos E vem o Bochecha de novo Lá vem o Bochecha Pela direita Dançou Pulou Foi para lá Saiu A bola agora Escanteio Colocou Para o escanteio Era o Davi Que estava lá Davi Melo Que estava lá Bruno Uma coisa que a gente sempre fala Não adianta ter condição Ter técnica Se não tiver vontade Espírito Espírito Vontade Força Nada cai do céu E assim é a vida em tudo Escanteio cobrado Subiu Passou por todo mundo Rapaz O goleirão Ficou ali parado Sem sair Mas aí a bola volta Bola tentada aí Volta com o Vitinho Vitinho tentou o domínio Segurou Olhou Tocou atrás Para o Felipe Melo Perdeu a bola Rafael recupera O Bochecha volta A pressionar Tentando aí o segundo gol O Enzo Domina a bola Vai tocar lá em cima No Cauã Vitor Segurou Ele não quis Preferiu driblar um Driblar dois Recebeu a falta Mas Juiz mandou seguir Chutou de longe Muito fraco E o goleirão Segurou E vai sair jogando Luiz Felipe Tira ali de cabeça Bola volta com o Cauã Cauã Vitor Aí o atacante Pressiona O zagueirão É jogo de campeonato Rafael Não deixou a bola Saiu não Segurou Rafael tocou Tem que sair toda Para o Davi Melo Dominou Foi pra cima Da marcação E aí recebeu a trombada A bola bate no zagueiro E aí escanteio Que favorece Ao Bochecha O Cauã botou força ali Viu Tirou com força O Minas rasgado Vitinho Enzo bola Esse escanteio será cobrado por ele Que bate tudo e todas Dourado Sobe Sobe Canteio goleirão Saiu catando borboleta A bola volta aqui pro Enzo Fica um lá no chão Tem um lá caído Levantou Vitinho bateu de longe Pra longe 20 minutos Estamos por conta aí do Juizão Do Samuel 1 a 0 O Bochecha Vai chegando na final Depois de duas repescagens Alex Futsal E Bochecha Estão Estarão fazendo Aí a final Rafael chega duro Tentou ali por elevação O B12 não desiste O B12 tenta De todas as formas Terminou Bochecha na final Grande final de Alex Final 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 Alex Futsal E Bochecha Da primeira Copa Início VTR Live Esporte Sub 15 Daqui a pouquinho Nós teremos a final Você não vai perder Você não pode perder Essa final A final É a final